Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo aqui para o canal Crochê da Gil, já pedindo para você deixar o seu joinha para mim aqui no início do vídeo e te convidar, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho no modo todos para o YouTube poder estar entregando todos os vídeos que eu colocar aqui no meu canal para você em primeira mão, tá bom? Assim você me ajuda a levar o meu canal para frente, né? Para poder estar alcançando mais pessoas. Gente, hoje eu trouxe para vocês aqui o tapete Elos retangular, como vocês podem ver, né? Já trouxe ele aberto aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que adiantam o vídeo, e eu levo o vídeo lá para frente para poder estar vendo a peça aberta. Então, eu já quero iniciar o vídeo aqui com a minha pecinha aberta, porém, se você for adiantar o vídeo, né? For ficar pulando o vídeo, você vai perder as informações bem necessárias aqui, gente, para estar fazendo esse tapete. Por que que eu vim trazer ele hoje? Gente, eu tenho recebido bastante dúvidas, né? A respeito do tapetinho Elos retangular. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo da videoaula desse tapetinho aqui, tá, gente? É um tapete muito fácil de fazer, fica super bonito. Eu vou tirar depois aqui os barbantes, né? A balança, vou tirar tudo certinho para vocês poderem ver o tapetinho melhor, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, gente, que eu usei barbante número 6, eu usei esse rosa médio e esse cinza. Eu estou querendo fazer uma passadeira, porém, eu estou com medo do meu cinza não dar, gente. Eu tenho outros cinza ali, eu só preciso ver se vai bater as cores, né? Se não é muito escuro ou muito mais claro. Enfim, gente, então, eu trouxe aqui o tapetinho Elos. Vou estar falando para vocês aqui, à medida que ele ficou, vou pesar junto, que ainda não sei, porém, ele está sem arrematar, ó. Eu só terminei, já vim gravar aqui para vocês, tá bom? Então, para você que está com dúvida aí a respeito desse tapetinho, como que faz para estar aumentando, né? Então, não perca esse vídeo, não pule. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar a velocidade, que fica bem aqui no cantinho, três pontinhos. Se você tocar na tela aí do seu celular ou no computador, se você clica aí no vídeo, vai aparecer três pontinhos bem aqui no cantinho. Você clica nele, abre uma aba, vai estar escrito velocidade, e aí lá vocês vão poder escolher o tanto de velocidade que vocês querem aumentar o vídeo, né? Daí eu falo mais rápido, pelo menos não perdem as informações aqui do tapete, tá bom, gente? Então, eu vou dar uma organizadinha aqui, vou pegar um caderno para pesar o tapete junto com vocês, tá? Então, gente, ó, vamos zerar aqui a balança, vou colocar o caderno sobre ela, vou zerar para poder estar pesando aqui o tapete, ver quanto de barbante eu gastei. Ó lá, gente, vocês conseguem ver? Deixa eu mudar aqui. Ó, 305 gramas para fazer esse tapetinho aqui. A gente sabe que tapete retangular, ele gasta mais barbante mesmo, né? Então, mas ainda assim, olha, 305 gramas, né? Barbante número 6, e eu trabalho com agulha de 3,5 milímetros, tá bom, pessoal? Vou abrir aqui o tapetinho para vocês verem. Então, tá aqui o tapete Elos retangular, gente. O passo a passo vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo, né? Quem tiver interesse, quiser fazer, ou até mesmo você que já fez esse tapete e continua na dúvida, né? A respeito daqui, gente, dos Elos, ó. Então, na videoaula eu falo que para fazer eu fiz o tapetinho da videoaula, tá? Com quatro Elos. Então, para cada 11 correntinhas que você coloca, você ganha um Elos desse aqui, uma argolinha dessa. Para esse tapetinho, gente, no passo a passo, eu iniciei com 44 correntinhas. Porém, qual que é a reclamação que eu recebo constantemente, né? Que cada vez que a pessoa vai fechar aqui a última argolinha, ela fica mais apertada. Então, o que que eu aconselho você que já fez, ou você que tá interessado em querer fazer esse tapete? Inicia ele ao invés de 44, 45 correntinhas, tá bom? Então, com 45 correntinhas, você vai conseguir aí o seu tapetinho com quatro Elos aqui. A medida, né? Tô esquecendo. Gente, esse tapete, ele ficou na medida de 65 centímetros de comprimento por 40 e... Deixa eu só ver ali, gente. Então, tá, eu vi ali. Ficou 65 de comprimento por 44 de largura, tá bom, gente? Isso na minha tensão de ponto, tá? E aqui, eu também, eu dei uma enxugadinha no bico. O cantinho, eu fiz da mesma forma da videoaula, tá? Somente aqui na lateral, eu dei uma enxugadinha, ó. Eu coloquei, é, dois pontos com picô no pontinho do meio aqui do bloquinho, tá bom? Lá na videoaula, né? Quem já fez, ou quem tiver interesse de ver, fazer, aqui são quatro pontos altos nesse tapete. Quatro pontos altos com picô. Aqui nesse meu, eu enxuguei e coloquei três pontos altos com picô. Só isso que eu fiz, gente. Até vou filmar aqui de pertinho, pra quem quiser fazer o print, fazer igual depois, né? Então, vamos lá, gente. Pra você que quer tá aumentando aí, né? Eu fiz uma passadeira aqui de um joguinho amarelo com cinza. Vou deixar a foto passando. E também vou deixar o link da resenha do jogo de cozinha na descrição desse vídeo, pra você que tiver interesse e quiser ver, tá bom? Então, a passadeira, ela tem dez elos. Eu iniciei ela com 110 correntinhas. Então, faz o seguinte, você vai iniciar ela com 111, pra poder fechar a última argolinha mais folgadinha, tá bom, gente? Então, vai ser sempre desse jeito. É, quatro elos, ao invés de ser 44. Por que 44? Porque cada elo tem 11 correntinhas. Então, 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, e assim sucessivamente, né, minha gente? Então, ao invés de tá começando aqui com 44, inicie com 45, tá? Só coloca uma correntinha a mais, que daí você vai conseguir fechar a sua última argolinha sem dor de cabeça. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu queria falar também, vocês podem continuar aumentando aí o número de carreiras, pra quem acha que o tapete, ele vai ficar muito estreito, né? Tem pessoas que gostam que fique mais larguinho, então, vocês podem continuar aumentando. Porque, ó, é, aqui, ó, a partir do primeiro leque, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? E depois de fazer as oito carreiras, a gente faz aqui uma carreirinha de pontos baixos, pra daí iniciar o bico de acabamento. Porém, gente, se vocês ficarem aumentando aí o número de voltinhas, né, o número de carreiras, tem que fazer as boas e velhas adaptações no bico de acabamento. Isso é, é unânime pra maioria dos passo a passo, né, minha gente? Seja o tapete que a gente for fazer aí, a gente sempre tem que fazer as adaptações na hora de fechar o biquinho de acabamento, né? Sempre tem que fazer. Então, é, às vezes as pessoas colocam lá pra mim também, você não colocou a quantidade de ponto no bico, mas é que, assim, é, tem que fazer as adaptações, né? Seja ele oval, retangular, é, o passo a passo que for. Às vezes a gente tá seguindo uma videoaula, né, e lá na videoaula dá certinho pra professora, e no tapete da gente não dá, né? Então, sempre vai acontecer isso mesmo. Eu acho difícil o tapetinho que a gente faz aí, que não precisa ter adaptação quando vai fazer o bico de acabamento. Gente, então, o meu vídeo foi esse, bem rapidinho. Eu espero ter sanado as dúvidas aí, né, que vocês me deixam constantemente lá no vídeo de passo a passo. Também tem pessoas que me procuram lá no direct do Instagram, falando pra mim que não deu certo, né? Que, então, a argolinha ficou, a última argolinha na hora de fechar, ela fica muito estreitinha. Então, faz isso, tá bom, gente? Ao invés de iniciar com 44 correntinhas, inicia aí o seu tapetinho com 45 correntinhas, pra poder fechar bem certinho o último L, tá bom? Então, quero aumentar o meu tapete, quero aumentar o número de elos. Como eu já falei, né, aqui, esse aqui é o básico pra esse tapete, né, gente? Ó, pra esse tapetinho aqui, de 65 por 44, aproximadamente, são quatro elos, 45 correntinhas. Quero aumentar mais um elo, então, eu vou aumentar mais 11 correntinhas, e assim por diante, porque eu já passei pra vocês aqui o macete, né? Que ao invés de 44, vocês vão começar com 45, pra ficar com quatro elos. Quero fazer mais um elo, quero fazer cinco elos. Então, são 45 correntinhas, mais 11 correntinhas, pra ganhar mais um elo. E assim, sucessivamente, né? Que nem a minha passadeira. Ai, fica até ofegante. A minha passadeira mesmo, amarela com cinza, eu fiz ela com 10 elos. Então, eu iniciei, né, a minha passadeira com 110 correntinhas. Então, agora, a próxima que eu fizer, eu vou fazer ela com 111, porque é uma correntinha a mais que eu vou acrescentar, né? Pra poder fechar aí o meu elo bem tranquilamente. Gente, eu nunca tinha reparado nisso. E aí, eu fiz esse daqui e realmente fechou bem mais tranquilamente, ó, pra vocês verem, ó. Não ficou apertado, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou filmar ele aqui melhor pra vocês verem, então. A única alteração que eu fiz aqui, gente, que ao invés de colocar aqui, né, quatro pontos altos com picô, eu coloquei três. E eu coloquei esses dois pontinhos com picô aqui, gente, bem no pontinho do meio aqui do meu bloquinho de três, tá bom? Então, minha gente, o meu vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado, né? Olha só que bonito numa combinação de cinza com rosa médio. É sempre uma boa pedida aí, né, minha gente? Sugestão de preço pra esse tapete, gente. Eu deixo de sugestão, lembrando, né, que a palavra é, né, Mariana? A própria palavra já diz, né? Sugestão. Porque cada região, o barbante, ele é de um preço, né, gente? Às vezes eu posso estar pagando mais caro que você, ou você pagando mais caro que eu, então... Por isso que a gente deixa mais de sugestão mesmo, né? Então, eu deixo de sugestão a partir de 30 reais, e aí você vê aí na sua região, na sua realidade, o precinho que cabe melhor e pra você... Que você não vai ter prejuízo, tá bom, pessoal? Então, é isso. Vou finalizando o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, principalmente as meninas que têm deixado, é... Perguntas pra mim, né, a respeito desse tapetinho. Espero ter sanado a dúvida de vocês aqui. Mas, se ficar alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá bom? E me segue lá no Instagram também, que é o arroba Crochê da Gil Oficial. Gente, tem o grupinho do Face, eu tô esquecendo de falar nos grupos, nos grupos, ó. Eu tô esquecendo de falar aqui nos vídeos. Lá no Facebook, a gente tem o nosso grupinho aberto, que é o Crochê da Gil Amor em Crochetar. Vem participar com a gente lá também, tá bom? Pessoal, eu vou finalizando por aqui. Você que ficou comigo até agora, um beijo, minha gratidão, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.